variáveis em memória e operação de atribuição e aí tudo belezinha professor Pietro aqui para mais uma aulinha de algoritmos e hoje a gente vai entender de fato definir melhor o que são as tais das variáveis beleza então o que a gente vai ver hoje de fato a gente vai a gente vai aí para as variáveis como dar nome a variáveis primeiro a gente vai entender o que é uma variável né a gente já falou sobre elas aqui mas existem regras para dar nome a variáveis e também os tipos de dados a gente vai trabalhar com isso aqui vai falar também da operação de atribuição e o mais importante nessa aula que eu gostaria que você amortasse isso em algum lugar deixasse num post-it colasse na sua tela em algum lugar para que sempre que você vai estudar você lembre disso é sobre os erros mais comuns porque quando a gente está desenvolvendo algoritmo é muito comum que a gente erre quem está começando erra bastante mas erra muito mesmo e se a gente não errar a gente não aprende a gente está permitido errar eu deixo vocês errarem eu já errei muito na vida desenvolvendo algoritmos mas para a gente sair do lugar a gente resolveu o erro né e os erros mais comuns são erros com variáveis e a gente vai falar desses erros aqui no final então vamos lá olha só que são variáveis tá as variáveis elas permitem que a gente acesse uma informação ou armazene uma informação durante a execução do algoritmo tá essas variáveis elas ficam armazenadas em memória são valores são dados informações que ficam em memória tá e esses valores eles podem ser alterados conforme a necessidade da lógica de programação de quem está desenvolvendo esse algoritmo ao longo da escrita desse código tá no pseudo código que a gente está vendo aqui nessas aulas a nossa convenção é que as variáveis serão criadas depois da palavra reservada var o comando var a palavra reservada var delimita que a partir dali virão nomes de variáveis e seus respectivos tipos beleza eu posso criar tantas variáveis quanto eu quiser ou posso ter nenhuma variável no meu algoritmo tá liberado também toda variável ela possui duas coisas obrigatoriamente ela tem um tipo e ela tem um nome obrigatoriamente tá mesmo que o tipo seja em algumas linguagens aí não é o nosso caso aqui a gente vai ter que deixar explícito qual é o tipo da variável mas em algumas linguagens por exemplo como python a tipagem ela é digamos que automática o pai então ele reconhece qual é o tipo da variável sem você dizer qual tipo é mas ainda assim ela tem tipo que é reconhecido automaticamente pelo pai resumido tipo e nome vamos lá pensando nos nomes como a gente pode dar um nome a uma variável olha só o nome de uma variável ele nunca começa com um número nunca começa com um número começa sempre com uma letra letra a b c d whatever se é maiúsculo ou minúsculo não interessa é sempre uma letra ou o underline o underscore mas nunca começa com um número beleza depois desse primeiro carácter seja uma letra ou um underscore você pode colocar essas outras coisas você pode colocar mais outras letras no nome dessa variável variável outros underlines e aí sim você pode por números no nome dessa variável desde que esse número não seja o primeiro carácter primeiro digamos assim que algarismo enfim a primeira posição do nome dessa variável não pode ser um número mas as próximas podem ok o nome de uma variável não admite espaços não pode ter espaço no nome da variável ela não admite acentos nem caracteres especiais não pode ter cedilha não pode ter acento circunflexo til nem nada disso e assim a gente pode ver alguns exemplos os primeiros exemplos exemplos positivos exemplos de nomes de variáveis que funcionam e que a máquina não vai reclamar que tem erro de sintaxe ali a variável peso beleza altura com a maiúsculo beleza se eu tivesse uma outra variável com o a minúsculo seriam variáveis diferentes na nomenclatura de variáveis a gente tem que lembrar que a linguagem de programação pseudocódigo a maioria delas é case sensitive diferencia caixa alta de caixa baixa por exemplo se eu tiver uma variável x minúsculo e uma variável x maiúsculo são duas variáveis diferentes muito bem então variáveis peso variável altura está valendo é possível tem a variável ali que eu chamei de número 2 ó eu posso ter uma variável que leve número que leve um algarismo arábico no seu nome desde que esse algarismo não seja o primeiro carácter desse nome então a variável número 2 começa com n n é uma letra então esse nome variável tá permitido ou começar essa outra que começa com um underscore underline underline m valor tá permitido também o valor underline unitário maravilha é uma variável a maiúsculo uma variável sem problema agora nomes que não funcionam nós que vão dar erro de compilação ó dois nomes ora está começando com um número acabei de falar para nós que a gente não pode ter uma variável que comece como número o primeiro espaço primeira posição dessa variável não pode ser um número então essa variável aqui tá errado não existe que era uma variável chamada dois nome caso espaço de espaço teste horas variáveis não podem ter espaço tá errado asterisco a veja gente asterisco é o operador de multiplicação que a gente vai ver mais adiante a gente já viu passadas mas enfim não pode ter caracteres especiais asterisco é um carácter especial olha aqui ó peso e comercial altura tá errado não pode ter carácter especial então esses são exemplos que a gente não vai conseguir usar como nome de variáveis beleza e os tipos de dados variável tem um nome e um tipo de dados os tipos são os seguintes esses tipos são definidos pelo conteúdo que a variável vai poder armazenar então a variável que armazena um número do conjunto dos inteiros sem casa decimais é uma variável do tipo inteiro verdadeiro uma variável que armazena um número um valor numérico do conjunto dos números reais ou seja que permite é é casas depois da vírgula não necessariamente o número precisa ter casa depois da vírgula mas ele admite casa depois da vírgula se necessário esse dado é um dado do tipo real ou você vai encontrar encontrar na literatura também como flutuante ou ponto flutuante tá aqui a gente vai chamar de dado do tipo real uma variável que armazena vale valores verdadeiro ou falso essa variável vale o verdadeiro ou falso então é do tipo lógico também conhecido como tipo booleano você pode encontrar na literatura o tipo booleano também uma variável que armazenam um carácter ou mais caracteres alfanuméricos letras a b c d e f enfim enfim textos que sejam tá essa variável é do tipo carácter então nome e tipo beleza e agora nós temos a atribuição se eu sei criar uma variável dando um nome a ela se eu sei dar um tipo para essa variável agora eu preciso saber modificar o valor dessa variável em memória quando a máquina estiver executando o algoritmo e essa modificação do conteúdo é justamente a operação de atribuição ou seja atribuição ela faz o que ela armazena um dado ou altera o conteúdo de uma variável olha que legal o nosso símbolo aqui em pseudocódigo vai ser essa setinha aqui ó menor tracinho beleza é uma espécie de setinha né a gente fechar aqui ó ficaria igual uma seta né e em fluxogramas a atribuição é feita com o igual a linguagem c também é igual e assim por diante tá exemplos de atribuição olha só variável num 1 num 1 é um nome válido é começa com letra e não tem carácter especial espaço símbolo nem nada então num 1 recebe 10 provavelmente essa variável é do tipo inteiro provavelmente não necessariamente variável peso recebendo 10.5 e aqui detalhe olha só no nosso pseudocódigo a gente vai usar o ponto para separar a parte inteira da parte fracionária do nosso dado ok é o ponto não é vírgula aqui é a notação norte-americana ok então peso recebe 50,5 ou 50.5 olha aqui ó letra 2 recebe a e o a tá entre aspas se tá entre aspas significa que esse a que vocês estão vendo aí ele não é uma outra variável ele é um literal é um literal é a letra a mesmo então significa que essa variável letra 2 provavelmente é do tipo carácter para poder armazenar a letra a ok variável flag recebe falso provavelmente uma variável do tipo booleano e aqui vem uma coisa importante que na verdade que dá sentido aos nossos algoritmos que faz com que os nossos algoritmos funcionem que é a atribuição de expressões toda uma expressão sendo atribuída a uma variável esses quatro primeiros exemplos aqui eu tô armazenando um literal diretamente dentro da variável através da operação de atribuição nos exemplos a seguir nós temos expressões sendo atribuídas a variável e isso é possível de ser feito por exemplo ó variável centímetros recebe a variável metros multiplicada por 100 se metros valesse por exemplo 5 eu teria o que eu teria variável centímetros valendo 500 ok então é assim que a brincadeira ocorre com a atribuição a atribuição permite que a gente é use variáveis no lado direito da atribuição lembra que a atribuição ela faz ela pega o que está na direita e joga para a esquerda tudo bem próximo a variável área recebe 3.14 vezes r elevado ao quadrado maravilha o cálculo da área da circunferência posso fazer isso a variável nome recebe pietro entre aspas duplas mais martins entre aspas duplas no fundo no fundo essa variável então é do tipo carácter ea gente vai poder fazer com que ela depois dessa expressão ser executada passe a valer justamente pietro martins tudo junto ali eu tô somando tô concatenando duas a variável dois dados de texto dois literais textuais aqui beleza para entre aspas duplas é texto é literal é dado não é uma variável então simplesmente a variável nome vai passar a valer pietro martins tudo junto depois que essa expressão foi executada variável mensagem ó recebe erro fatal variável tipo carácter também olha outra aqui ó variável expressão lógica recebe 10 maior do que 5 10 é maior do que 5 eu sei que sim a máquina vai saber também então 10 maior do que 5 é uma expressão relacional que tem um valor verdadeiro ou falso 10 é maior do que 5 ou não é só tem essas duas possibilidades ou é ou não é nesse caso é então 10 maior do que 5 vale verdadeiro portanto a variável expressão lógica recebe verdadeiro e justamente sabendo que ela é do tipo lógico beleza no frigir dos ovos minha gente para que servem variáveis as variáveis então elas servem para criar um trabalho um espaço em memória para poder trabalhar com dados dentro do algoritmo tá tá armazenar valores que o usuário informou muitas vezes armazenar resultados de expressões aritméticas é o é a basicamente a variável serve a gente vai usar muito ela para isso aqui ó para armazenar resultados de expressões e também às vezes para armazenar valores de entrada ou saída de uma função de um sub algoritmo de uma sub rotina beleza olha esse exemplo aqui ó aquele exemplo de somar dois números é o mesmo exemplo que a gente viu nas aulas anteriores ó criei uma variável número a outra variável número b e uma terceira variável resultado todas elas estão destacadas em vermelho todas elas do tipo inteiro ó na mesma linha estou criando três variáveis posso fazer isso posso e aí eu peço para que a pessoa para que a máquina leia um dado e insira na variável número 1 leia outro dado e insira na variável número 2 olha só então aqui nesse ponto as variáveis estão servindo para armazenar dados que o usuário está informando na sequência eu faço a variável resultado receber o cálculo de uma expressão aritmética olha nesse caso a variável resultado está servindo para armazenar justamente o cálculo de uma expressão e depois eu exibo o conteúdo e resultado enfim variáveis para a gente testar isso aqui por exemplo vamos lá testando linha por linha a máquina vem vê que o algoritmo tem o nome de somar cria as variáveis número a e número b em memória aqui eu estou abreviando só para caber dentro do nosso slide tá gente então n1 é a mesma coisa que número a n2 é a mesma coisa que número b só para caber dentro do slide tá e o resultado aqui é a própria variável resultado que está sendo criada lá então a máquina criou todas as variáveis em memória deixou reservadinha ali um espaço para a tela tá e a máquina iniciou a sua execução a máquina está querendo ler o número a então digamos que o usuário vai lá e digita 10 e dá enter nesse momento a variável salva isso em memória a máquina salva isso em memória dentro da variável depois a máquina vai querer ler o segundo número digamos que o usuário inseriu 20 então a máquina vai lá na memória e salva isso na memória e aí a máquina executa a atribuição da soma entre número a mais número b 10 mais 20 vai me dar 30 então o resultado recebe 30 foi para a memória lá o valor do resultado e aí a máquina escreve na tela e aí eu vou pegar e vou continuar escrevendo lá na frente na tela ali ó ela escreve na tela o conteúdo da variável resultado que vale 30 testamos o nosso algoritmo com variáveis olha que beleza erros muito comuns com variáveis então olha só esse é o primeiro erro comum que eu gostaria que você anotasse se você estiver desenvolvendo algoritmo e der erro e você não conseguir compilar e você não conseguir ir para frente lembre-se que a gente já falou de erros aqui e venha ver se o erro que você está passando não é esse erro aqui talvez você consiga progredir por causa disso então olha esse erro aqui ó escrever o nome da variável errado olha declarei a variável com p minúsculo aí aqui no meu algoritmo eu faço a variável peso com p minúsculo receber 50,5 mas eu tento escrever peso com p maiúsculo isso aqui vai me dar um erro de sintaxe um erro de sintaxe um erro sintático a máquina na hora que ela for tentar compilar ou interpretar esse algoritmo ela vai olhar para essa instrução e vai falar nossa quem é variável peso com p maiúsculo que não foi declarar ele que eu não conheço essa variável vai dar um erro então isso é um erro muito comum o certo aqui era que esse escreva esse último escreva fosse com um p minúsculo assim como nós temos nos casos anteriores beleza? o segundo erro muito comum é tentar usar uma variável que nem foi criada nem foi declarada ó então eu crio aqui uma variável num1 do tipo inteiro tá? e aqui na sequência ó eu faço num1 recebendo 10 e depois eu faço o próprio num1 recebendo ele próprio eu posso fazer isso sim tá? então num1 recebe o próprio num1 quanto num1 está valendo nesse momento aqui? está valendo 10 né? porque eu acabei de fazer num1 valer 10 então eu faria num1 recebendo o próprio num1 que vale 10 mais soma mas quem é soma? não tem soma nenhuma sendo declarada ali em cima ó cadê a declaração da soma? a máquina não vai achar não vai saber então é só o mesmo também tá? belezinha senhoras e senhores agradeço a paciência e o entusiasmo de assistirem até aqui e caso gostem mais uma vez eu peço a gentileza de deixarem seu like de se inscrever no canal e de divulgar pros seus amigos que estão batendo a cabeça com algoritmos aí coloque nos comentários as suas dúvidas que eu sempre vou tentar responder pode demorar um pouquinho mas eu vou tentar responder mesmo que tenham se passado anos da publicação desse vídeo aqui viu e caso você tenha interesse tá na descrição aqui também as instruções para que você conheça o meu material escrito aonde tem conteúdo escrito lá bem resumidinho bem legalzinho e também tem exercícios resolvidos para você praticar belezinha? um grande abraço e até mais